E aí? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bem. Tudo bem com vocês? Ah, cara, muito feliz de estar aqui. Estou de volta. Olha só, segunda passada eu estava na Azoropa. Hoje eu estou no Boquerão. O mundo não gira, meus amigos. Ele capota esse caralho. Puta que pariu, né? A gente volta pra merda, né? E quem está rindo é do sítio cercado, eu tenho certeza. O povo que está rindo é só do sítio louco. Pau, pau, pau! Mano, burra, rapaz. Estava em Londres, olha, Londres. Alguém aqui já foi pra fora do país? Já viajou pra fora do país? Levanta a mão quem já foi pra fora do país. Já foi no Paraguai. Paraguai não precisa... Paraguai não precisa falar. Aí ele está filmando com o iPhone dele aqui. Ele está filmando que ele trouxe pro Paraguai. Ele papou no Paraguai. Eu estou vendo o iPhone dele aqui, olha. Porra, a maçã está inteira do iPhone dele aqui, olha. A maçã nem está mordida do iPhone dele aqui, olha. Desliga o celularzinho, meu amigo. É Android. Paraguai. É o iPhone de Android aqui, o iPhone dele. Tem quem já foi pra fora do Brasil? Paraguai? Quem mais? Quem mais? A onda aqui. O senhor foi pra onde? Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos? Que legal. O senhor fala inglês? Razoavelmente. Todo cara fala razoavelmente. A gente só fala... Quê? Foi a palavra que eu mais falei na Inglaterra. Quê? Quê? Eu não gosto de viajar pra fora do Brasil. Eu juro pra você, eu não gosto. Eu prefiro ir pro Ceará, pro Nordeste, pra comer tripa, essas coisas. Aí minha mulher, não. Minha mulher gosta de ir pra esse lugar uma vez por ano. Nós vamos passar raiva. É passar raiva fora do país. Libra, minha senhora, Libra. Sterlina, Libra. Porra, é 6,31 Libra. Eu falei pra minha mulher, leve pão e margarina, pelo amor. Porra, meu irmão. Aí minha mulher, não. É tudo brasileiro que tem essa merda. Quem converte, não se diverte. Aí fui passar raiva na Inglaterra. Vai tomar no cu. Não tem inglês na Inglaterra. Não tem inglês. Só indiano naquela porra. Só indiano. Meu Deus do céu. Ó povo pra feder, vai tomar no cu. Pode, é pode. Se os indianos quiserem me cancelar, pau no cu de vocês. Mas, ó povo fedoreto do caralho. O suvaco é debaixo do cu. O cu é debaixo do suvaco. O cu é aqui. O cu dos indianos é aqui, meu irmão. Puta que pariu, velho. Pô. E aí você acha, né? Você, aí eu vou pra Zoroba. Vamos pra Inglaterra. Não sei o quê. Minha mulher fala, aí eu quero ver a rainha. Eu quero ver a rainha. A rainha morreu, aquela vagabunda. Quem assumiu agora foi a quenga lá. A quenga. Camila. Camila, ó a Camila aí. Aí amante nunca vai ser nada. Toma. Agora é a Camila lá. Lady Camel. Cara do céu. Aí a gente acha que sabe alguma coisa. Eu falei, ó, eu quero ver a Rua dos Bitos. Sabe a Rua dos Bitos? Que tem aquele, do disco clássico. Que tem aquela ruinha assim, que os Bitos vão caminhando. Porra, vamos pra Rua dos Bitos, cara. Vamos pra Rua dos Bitos. Eu nem gosto dos Bitos. Eu só gosto do Paul MacArthur. Só do Paul. Só do Paul MacArthur. Aquela música. Let it be. Let it be. Let it be. Onde é que os Bitos não são? Liverpool. Vamos pra Liverpool. Quer tirar foto naquela Rua dos Bitos. Porra, peguei um trem. É três horas pra ir pra Liverpool. E mais três horas pra voltar. Fui de trem pra Liverpool. Cheguei lá, peguei um guia. Onde é que eu falei? Onde é que é a Rua dos Bitos? Ele falou, é em Londres. Voltei pra Londres. Porra, bicho. A gente é muito otário, velho. A gente é muito otário. Teve uma mulher que me mostrou a teta na rua por dois real. Júlio, quer levar na Júlio? Não. Olha só. Eu sou para raio de doido. Aí um amigo meu doido falou, vamos pra Xai Natal? Eu falei, vamos pra Xai Natal. Aí fumo. Mas todo mundo se bebedando em Xai Natal. Porra, não sei o quê. Aí nós tudo bebo. Aí uma ruinha. Aí passou umas gurias novinhas assim, 19, 20 anos. Daí meu amigo falava inglês. Aí ela falou bem assim, ó. Me dá um dinheiro que eu mostro a teta. Aí eu falei, mostro a teta primeiro. Aí eu peguei a carteira. Ela me dá um dinheiro. Mostra a teta. E ela dá um dinheiro. Mostra a teta. Não é dinheiro? Mostra a teta. A teta. E eu. Caralho. Ela escondeu a teta. Eu falei, tome dois real. Ela não sabia. Ela pegou o dois real. Caralho. Dois real. Falei, quem converte não se diverte. Dois real. Dois real. Dois real que convertendo dá 28 libras. 28 centavos de libras. 28 centavos. A bichinha mostrou duas terças. Eu falei, por cincão ela não mostra o cu, será? Outra coisa que eu descobri. Brasileiro não gosta de brasileiro. O senhor já foi para a Europa? Não gosta, né? Os brasileiros se escondem de outros brasileiros. Estava eu e a mulher que mora lá em casa. Como nós não falamos caralho nenhum em inglês, a gente fica vendo os cardápios do restaurante. É para fora do restaurante. Então a gente fica procurando alguma coisa que a gente consiga traduzir para comer. E aí, está aí a mulher que mora lá em casa vendo o cardápio do restaurante e fala assim. Eu falei, procura alguma coisa aí aqui. Alguma palavra que esteja escrito macaxeira. Franga passarinha. Alguma coisa. Não dá para ler porra nenhuma naquela casa, cara. Aí chegou um casal de véi feio. Feio, um casal de véi feio. Feio. Cabeça desse tamanho, feio. Uns véi feio. Parecia comigo. Eu tinha certeza que era do Nordeste. Casal feio. Baixinha. Aquelas véias baixinhas. Com o cu de frango. O véi de Havaiana. O véi de chinelo Havaiana. O véi com palito dos dentes. Sabe coçando um umbigo aquele véi assim? Sabe aquele véi que coça um umbigo? Olhando o cardápio dele e falou. Ei, mulher. Vem aqui. Me ajuda. Eu falei. Ih, ó. Brasileiro. Aí o véi olhou para mim e falou. What? E olhando para a cara daquele véi. Filha da puta. Eu falei para a minha mulher. Eu falei. Olha esse véi. Filha da puta. Ele está querendo ser inglês. Esse véi. Filha da puta. Está vendo que esse filho da puta não é da Inglaterra, mano? Ele parece comigo, esse. Isso é do Nordeste, esse pau no corpo. Essa véia dele. Essa véia quem? Essa véia. E o véio ouviu. Aí o véio. O quê? Falei. What? Eu só fui advertendo. Eu só fui advertendo. Aprendam comigo. Eu só fui advertendo. Eu só fui dando paulada. Ai, caralho. Discuti com dois indianos. Cheguei no restaurante. Daí eu fui jantar. O garçom bem assim. É brasileiro? Eu falei. Sim, brasileiro. Adoro o Brasil. Não gostar de mulher do Brasil? E por que você não gosta de mulher do Brasil? Casar com uma mulher do Brasil? Eu falei. Foi bom? Não. Ela lamê meu cu. O garçom falou isso, irmão. Não. O Brasil era lamber meu cu. Pegar meu dinheiro e comprar a fazenda. Olha a fama de vocês. Saí do Brasil pra lamber cu. Aí ele olhou pra minha mulher e falou. Ela lamber cu? Eu falei. Não. Não tem dinheiro pra comprar a fazenda. Eu juro que eu não tô inventando nada. Não tem como inventar uma merda dessa. Minha experiência foi só com o indiano. Por quê? Só tem indiano naquela porra. O Eteno Lógico de Souvenir. A única coisa que brasileiro compra fora do Brasil é imã de heladeira. Só. É imã de heladeira. O senhor já comprou uma torreira. Só compra imã e chaveiro. Imã e chaveiro. Imã e chaveiro. Geladeira veio cheia de imã. Aí eu entrei numa loja de Souvenir. Que é de quem? De indiano. Aí tô lá comprando meu chaveiro. Enchendo minhas coisas aqui. Com o peirãozinho de chaveiro. Aí cheguei pra pagar o chaveiro. E eu diante. Você me dá onde? Aí eu. Brasil. Oh, Brasil. In the best, Neymar. E eu não gosto do Neymar. Eu já deixei isso bem claro. Eu não gosto do Neymar. E eu falei, não, Neymar não é in the best. In the best, Ronaldo. Fenômeno. Aí ele, não. Neymar, in the best world. O indiano foi aumentando as qualidades do Neymar. Eu falei, não. Fenômeno. In the best, in the world. Independência. Aí o indiano, não. Neymar, in the best. Eu falei, não. Renato, in the best, independência. In the people. In the picuinha. Ele manda. E eu falei, não. Fenômeno. Ele é travequeiro. E eu discutindo com o indiano, mano. Aí minha mulher, pega tuas coisas e vai-se embora. E eu falei, oh, biru, biru. Melhor que Neymar. Eu falei, eu, muá. É muá que fala, né? Enfim. Eu falei, eu joguei na seleção brasileira. Eu, Sil, play in the best, the people in the pen, the picuinha. Aí o indiano, yes, tu, play. Eu falei, sim. E eu joguei com o Bebeto. Vocês não acreditam? Hã? Não, Bebeto. Eu joguei com o Bebeto mesmo. Na seleção. Vocês estão igual o indiano vocês estão, caralho. Vou botar esse vídeo no YouTube. Corta agora, bota uma foto teu e o Bebeto. Voltando. Você vai ver, eu e o Bebeto jogando. Você vai ver. E aí minha mulher, pega tuas coisas, não arruma confusão. Me indiano. Porra, eles vão te jogar no Rio Grande. Sai daí. Peguei minha sacolinha, saí. Eu e minha mulher. O indiano, eu juro pra vocês. Que o indiano olhou pra mim e falou. Você tá aí? Eu falei, tchau, pau no cu. Aí o indiano falou. Beautiful wife. Falei, o quê? Ele, beautiful wife. E eu não sei o que significa beautiful wife. Aí, você sabe, aí eu saí assim com minha sacolinha de coisa. Eu falei, o que é que ele falou? Chegou minha mãe. Aí, na minha cabeça, que nós vamos juntar as palavras. Eu já falava pelas músicas e videogame que eu jogo. Eu falei, beautiful. Eu já escutei a música do James Blunt. E ela, beautiful, sabe? E ela, beautiful, e o tio? Falei, tem alguma coisa a ver com o James Blunt? Aí minha mulher falou, não, beautiful wife. Ele falou, como sua mulher é bonita. Aí eu falei, a filha da puta. Eu vou perder pro indiano? Ela falou, não. Ele falou que a sua mulher é muito bonita. Aí eu falei, e você não falou nada? Ela falou, não. Eu falei, você quer lambeco de indiano? Ela falou, não. Eu falei, eu vou lá agora. Fui na frente do, 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 da loja do indiano. Falei, ô, filha da puta! Ele falou, o quê? Falei, beautiful wife? Meu cu! Ele falou, yes! Eu falei, o que é que eu digo agora? Eu não sei mais. Eu não sabia mais o que falar. Eu não sei mais o que ela falou. Porque ela disse, o que ela disse? Eu não sei mais. Eu não sei mais o que ela disse. O que ela disse?